E pra animal rolê, as carretas tão de cima, e pras donas se envolver Salve salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo pro canal aí, W na voz, então vem com nós! Então é isso aí galera, saiu aí a nova camisa aí da equipe Grau na ideia, a terceira remessa da equipe E eu vou tá disponibilizando pra vocês aí ó, vou passar o preço de custo, vou esperar a galera lá da gráfica me mandar o valor real Aí eu vou passar pra vocês, preço de custo, direto da confecção Então é isso aí galera, olha aí ó, camisona da equipe moleque Beleza? É isso aí, vou mostrar aqui É isso aí galera, olha aí ó, saca só como ficou a camisa Na frente As costas Como vocês sabem, em abril eu fiz o modelo da segunda remessa Segunda remessa, eu postei até na página no face E no canal eu ia fazer um sorteio, só que não teve jeito Só que essa camisa vai ter o sorteio galera Essa aqui vai ter um brinde, e esse brinde eu vou sortear ela Aí então galera, vai ser a seguinte maneira Se inscreve no canal E curta a página no facebook Lá vocês vai tá acontecendo um meio de autenticação Quem for inscrito no canal e no facebook Quando for sorteio, eu vou sortear E vai ter tudo registrado no site aí estrangeiro que eu já vi fazendo esse sorteio E quando acontecer, se acaso você for sorteado E for inscrito no canal, mas não seguir a página Você fica sem, entendeu? Então vai ter que se inscrever no canal e seguir a página Pra acontecer o sorteio e você ganhar a camisa É muito simples galera Só basta se inscrever, dar like no vídeo Comenta e curta a página Simples assim E é isso aí galera Dia 22 vai ter o Motoshow aí Então bora ver o que que vai acontecer Sei que já foi Vou pra Palmas hoje E quem for querer comprar a camisa tá aí E vou deixar o número aí pra contato na descrição do vídeo Pra caso você queira comprar Entrar em contato comigo